Não vem esperando trabalhar na mesma profissão que você trabalha no Brasil, porque aqui você vai começar uma vida do zero. Você tem que chegar nesse lugar e você tem que trabalhar no que aparecer, você tem que pegar as oportunidades que vier, depois ao longo do tempo você vai melhorando e as coisas vai se encaixando. Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês, eu quero falar algumas das profissões que tem para imigrantes aqui nos Estados Unidos. Se você sonha em um dia vir para os Estados Unidos, seja para passar um tempo, para passear, para morar, ou enfim. Se você sonha com os Estados Unidos e tem curiosidade de saber como que são as profissões aqui, eu vou estar falando algumas das profissões que geralmente quem chega aqui nos Estados Unidos, o imigrante, brasileiro, enfim, quem vem para cá vai trabalhar. Então já vai deixando o seu like aí e se inscreva no canal que eu vou estar sorteando um Airpods da Apple para os primeiros mil inscritos e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Às vezes você deve estar pensando que você trabalha aí no seu escritório ou na sua empresa ou em algum trabalho mais tranquilo aí e você pensa que você vai chegar aqui e vai trabalhar também do mesmo jeito. Eu quero te falar uma realidade que acontece aqui. Eu não venho esperando trabalhar na mesma profissão que você trabalha aí no Brasil porque aqui você vai começar uma vida do zero. Você tem que chegar nesse lugar e você tem que trabalhar no que aparecer, você tem que pegar as oportunidades que vier, depois ao longo do tempo você vai melhorando e as coisas vai se encaixando e você começa a fazer aquilo que realmente você gosta. Então eu vou falar algumas das profissões aqui e aí você vê se você se encaixa em uma delas ou se você se identifica com uma delas que provavelmente quando você chegar aqui vai ser uma delas que você vai trabalhar. Vou começar primeiro na área da construção civil, que é onde principalmente os homens têm mais mercado, têm mais oportunidade para os homens que quando chegam aqui vai trabalhar na pintura. O serviço de pintura aqui nos Estados Unidos é muito normal. É pinturas de casas, de apartamentos, por dentro, parede, porta, teto. Vai trabalhar pintando, preparando. Então é um serviço aqui que muitos homens chegam e vão trabalhar na pintura. Na carpintaria também é uma área muito boa aqui porque se você aprender a profissão, você futuramente pode ganhar bem sendo um carpinteiro profissional. Então o carpinteiro o que é? É você colocar uma porta, é você fazer a estrutura de madeira da casa, é você fazer um deck, que é uma varanda, é você fazer uma escada. Enfim, são várias opções que tem para fazer trabalho de carpintaria. Então carpintaria também é uma profissão aqui que está lá, piso. Muitas pessoas chegam e vão mexer com piso. Geralmente nas casas e nos apartamentos, os pisos são de madeiras. Então tem uma equipe específica para colocar o piso na casa e tem muita gente que trabalha e ganha dinheiro com isso. E fazer banheiro, geralmente muitas pessoas trabalham de colocar cerâmica em banheiro. É uma profissão bem promissora aqui, dá para se ganhar bem e dá para viver muito bem trabalhando como fazer banheiro. Porque geralmente aqui os banheiros são todos nas cerâmicas. Então eu tenho colegas que trabalham com isso e ganham muito bem fazendo esse tipo de serviço. Talvez você faz no Brasil, se você chegar aqui, você já vai tirar de letra isso aí. Outra área também na construção é a demolição. Geralmente eles fazem muitas reformas de casas aqui. Então, geralmente pega uma casa mais velha e vem o equipe e demole ela todinha. Faz a demolição, deixa só na estrutura. Então tem muita oportunidade aqui também de trabalhar na demolição de casas. É um serviço um pouco pesado, porque requer muito esforço físico. Mas também tem oportunidade para todos aqui nessa área. Uma outra área também é a de roof, que é telhado. Roof é telhado em inglês. Então, você está olhando aqui, um exemplo. Está vendo aquele telhado ali? Tem uma equipe própria que faz o telhado das casas. E é um serviço de risco perigoso, mas que se paga bem também. Então é uma área a mais da construção. Porque aqui você não vai chegar e vai fazer tudo. Você vai escolher uma área e vai trabalhar com ela. Olha, cada empresa faz uma coisa. A construção aqui nos Estados Unidos não é o seguinte. Você pega a casa e faz a casa inteira. É uma equipe só para levantar a casa, outra para colocar a parede, outra empresa para fazer o telhado, outra empresa para pôr o piso, outra empresa para pintar. Então, aqui, cada área tem a sua empresa determinada para fazer isso. A próxima profissão que temos aqui também é a jardinagem. É preparar, um exemplo. Pôr uma grama, plantar uma árvore, planear o chão para vir um jardim depois. Está vendo? Colocar essas árvorezinhas aqui. Então, no inverno não é muito bom, mas no verão tem muita oportunidade na área do landscape, que é a jardinagem aí. Então, essa foi uma das áreas de construção, uma das oportunidades que vocês podem trabalhar assim que chegar aqui. Vou falar algumas outras profissões também em outras áreas. Mecânico de carro. Aqui tem oportunidade. Se você sabe mexer com isso no Brasil, aqui você tem grande chance de ter um emprego bom também, que tem várias oficinas, principalmente brasileiros que precisam de pessoas que sabem mexer em carro. Então, mecânico de carro também tem oportunidade. Nos restaurantes também. Eu vou falar no restaurante, mas eu vou abrangir cada função que tem dentro do restaurante. Ó, dishwash, que é o que? Lavador de prato. Aqui precisa de mais. Todo dia tem anúncio nos grupos de WhatsApp, de Facebook, precisando de lavador de pratos. Então, se você vier com vontade de vencer, você não vai ficar parado. Cozinheiro também se ganha muito bem aqui. Se você já é cozinheiro no Brasil, tem noção, aqui você vai ter oportunidade. Garçom também abrange as áreas do restaurante. Tem muita oportunidade para garçom aqui. Então, também é mais à noite, né? Esses trabalhos que eu estou falando, que é cozinheiro, garçom, lavador de prato, porque os restaurantes geralmente funcionam mais à noite. Então, tem isso aí também. Entregador de comida. Tem muita área aqui também para quem trabalha nisso. Geralmente entrega de carro, entregador de pizza, de comida. Então, tem oportunidade de trabalho nessa área também. Lavador de carro. Tem muitos lava-jatos aqui que precisam de pessoas para trabalhar limpando, lavando os carros, por dentro e por fora. Então, quem já mexe com isso no Brasil ou quem não mexe e quer, né? E quer trabalhar, você terá oportunidade também nessa área de lavar carros. Lembrando que o Uber e o Lyft foi cortado. Não tem mais oportunidade. Talvez você venha aí do Brasil, ah, vou trabalhar de Uber e de Lyft. Não venha com esse pensamento, porque hoje, por mais que você tenha carteira dos Estados Unidos, e eles exigem o social. E, geralmente, as pessoas que vêm, recém-chegados, não vêm com o social, que é tipo um CPF do Brasil. Então, o Uber e o Lyft é só para os americanos, ou só para quem tem green car, ou só para quem tem social. E, geralmente, não é o perfil de quem está chegando. Então, tira isso da cabeça, que o Uber e Lyft aqui está muito difícil de fazer. Agora, vamos falar para as mulheres. As oportunidades para as mulheres são em qual áreas? A principal e a mais importante, e a que tem mais demanda, é a house clean. Ou seja, é faxineira. A maioria das mulheres, que eu conheço daqui dos Estados Unidos, trabalham limpando casas. Todos os dias tem trabalho. Faça chuva, faça sol, faça neve ou não. Então, é uma área que as mulheres veem e tem muitas oportunidades, porque tem bastante campo para elas. Então, house clean, faxineira, é uma das oportunidades que tem mais campo aqui. E, provavelmente, a mulherada domina nessa área. A outra área também para a mulher é babysitter, que é babá. Olha a criança. Geralmente, as mulheres olham em casa. Vai lá, alugam a casa, mora nela, e olha as crianças. Olha cinco, seis, sete crianças. E aí, você cobra um valor X por dia de cada criança, e tem gente que vive, paga as contas, constrói a vida, olhando crianças dos outros. Então, essa é uma área também boa para as mulheres. A outra profissão também, para a mulher, é se você já sabe, tem que saber, que é manicure, ou cabeleleira. Se você já sabe, essas profissões têm muito campo para você. Você pode trabalhar em algum salão de alguém, ou você pode trabalhar em casa. Você pode tirar licença, ou você pode fazer um curso e ter autorização para trabalhar em casa, e atender seus clientes em casa, ganhar o seu dinheirinho, e não precisar pagar para ninguém. Não precisa pagar aluguel, nem comissão para ninguém, e fazer a sua clientela. Entendeu? Então, essa aqui foi uma das profissões. Lógico que existem outras profissões, outras áreas, mas são as mais importantes, são as mais vistas, são as profissões que a gente conhece mais aqui, que o pessoal trabalha. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aí no canal para você receber mais vídeos como esse. Toda semana tem vídeo novo no canal, e eu vou estar sorteando um AirPod da Apple para os primeiros mil inscritos. E aí, deixa no seu comentário também, qual é a profissão que você se identificou, ou qual profissão que você imagina que você trabalharia nela um dia aqui nos Estados Unidos. Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo, e aquele abraço.